O jornalista Hermínio Silves e o jornal online Santiago Magazine foram ontem constituídos, arruídos e acusados de crime de desobediência qualificada no processo de investigação sobre crime de violação de direito de justiça aberto pelo Ministério Público. Hermínio Silves respondeu à convocatória da Procuradoria-Geral da República, estando em dúvida se era na qualidade da testemunha ou arruído, no caso tendo a dúvida logo dissipada. O jornalista que esteve acompanhado do seu advogado manteve-se em silêncio durante a audiência, cabendo agora ao Ministério Público a tarefa de provar se de facto o órgão e o jornalista cometeram o crime para o qual estão acusados. Em causa está a publicação a 28 de dezembro do ano passado pelo jornal online Santiago Magazine da notícia intitulada Narcotráfico. O Ministério Público investiga o ministro Paulo Rocha por homicídio agravado. De acordo com o Código do Processo Penal, se forem condenados serão punidos com uma pena de até dois anos de prisão e 60 a 200 dias de multa.